Bom pessoal, boa tarde, vamos começar a nossa aula do capítulo 5 hoje. Hoje a gente vai falar sobre o Ethernet, mas basicamente a gente vai falar sobre a camada de enlace. O protocolo Ethernet é o principal protocolo que faz uso da camada de enlace, certo? Então, nós vamos começar hoje o capítulo 5 falando sobre Ethernet, ok? Bom, quais são os tópicos? Nosso tópico hoje a gente vai ter uma breve introdução sobre Ethernet. Nós vamos falar sobre o protocolo Ethernet em si, tá? Depois a gente vai falar sobre algumas características dos suítes, certo? A gente vai ver os tipos de suítes que a CIS trabalha, suítes empilháveis, suítes modulados e suítes do tipo configuração fixa, tá? Depois a gente vai falar sobre o ARP, que a gente já vem falando sobre o ARP em algumas aulas, tá? E por último, um resumo, certo? Então, a gente vai ter aqui a composição do protocolo Ethernet, né? Onde é que ele se localiza. A gente sabe que o protocolo Ethernet trabalha na camada de enlace. A camada de enlace, pessoal, como a gente já vem falando, ela é dividida em duas subcamadas, né? A camada LLC, ela é responsável por fazer o tratamento das informações que chegam da camada de rede, na camada de enlace, tá? Por exemplo, a gente pode dizer que a camada de enlace, ela trabalha a nível de software. É como se fosse o drive de uma placa de rede, né? Ela é responsável por pegar, por exemplo, o tipo do protocolo que está sendo transportado, encapsulá-lo de uma forma em que possa ser transportado para a camada MAC, né? A subcamada MAC. A camada MAC, basicamente, ela vai definir, tá? Ela vai definir qual tipo de dispositivo vai ser transmitida aquela informação. Então, um especifica qual é o protocolo e outro especifica qual é o, digamos, o meio físico que vai ser transportado, certo? Se é utilizando, por exemplo, um padrão para fibra óptica, um padrão para rede sem fio, ou um padrão que utiliza, por exemplo, cabo TP, tá? Ok? Então, a tecnologia LAN mais utilizada hoje é o protocolo Ethernet, tá? Ele opera na camada de enlace, tá? E na camada física também, ok? Ele tem a família de tecnologias que estão sendo definidas pelo I3E. No caso, o padrão 802 e o padrão 802.3, tá? Assim como 802.11 também, ok? Ele é compartilhado com largura de banda de 10, 100, 1000, 10.000, 40.000, 100.000 megabits por segundo, tá? Os padrões Ethernet, a gente já viu que eles são definidos na camada 2, né? No caso, a subcamada LLC define os protocolos da camada 2, tá? E a camada física define os protocolos que vão ser utilizados na camada física. Ou seja, desculpa, é para os protocolos, a tecnologia, né? Qual o padrão que vai ser encapsulado em informações. Bom, basicamente eu já tinha até mostrado, acho que essa figura, acho que em outras aulas. Mas a gente pode ver uma subdivisão aqui. No caso, a subcamada MAC, você pode notar que ela é quem tem a interação diretamente com as tecnologias que vão ser colocadas na camada física. No caso, utilizando aí 802.2, 802.3U ou 802.3Z, né? Ok? Bom, a subcamada MAC, como a gente acabou de dizer, ela é responsável por fazer o encapsulamento dos dados, né? E fazer o controle de acesso meio. O controle de acesso meio é aquela questão do sistema de contenção. Se ele vai utilizar o CCMA CD ou CCMA CA, por exemplo, se estiver utilizando 802.3. O quadro da Ethernet, pessoal, o quadro da Ethernet, basicamente, ele vai encapsular as informações da camada superior, né? Daquela camada de rede, vai encapsular no seu próprio quadro. O quadro da camada Ethernet, né? Ele utiliza lá o primeiro campo como preâmbulo, que é exatamente para avisar o destinatário que está sendo colocado algo no canal para transmitir. Nós vamos ter o endereço de destino de 6 bytes, o endereço de origem de 6 bytes. Ou seja, vai dar um total aí de 48 bits, tá? Que são os endereços MACs. Nós vamos ter o endereço tipo, tá? Que endereço tipo é esse? Que campo é esse? Ele vai definir exatamente da camada superior, no caso da camada de rede, qual protocolo está sendo utilizado. Por exemplo, se é um protocolo ICMP, o protocolo IP e assim por diante, né? Que foi informado pela subcamada LLC, que ela é responsável por definir os protocolos, certo? O campo dados, como ele já está dizendo, ele vai transportar os dados, ou seja, é o payload, é a carga de dados, realmente as informações estão sendo transportadas. E vai ter um campo para fazer checagem de verificação de erro, que é o FCS. O tamanho mínimo de um quadro, ele tem que ser 64 bytes. Se ele for menos do que 64 bytes, que a gente chama de RONT FRAMES, ou seja, o SWIT ele vai descartar, certo? Se for menor do que 64. E o tamanho máximo de 1.518, contando com o cabeçalho. Então, juntando a carga de dados, certo? E o cabeçalho tem que dar 1.518, ok? Por isso que em algumas redes, por exemplo, o protocolo Ethernet, é uma situação que a gente vai ver, eu acho que ele fala até no capítulo, não vi aqui nos slides da Cisco, mas ele fala sobre a questão da VLAN, né? Por exemplo, a VLAN, ela adiciona mais 4 bytes para poder transportar as suas informações, né? Então, por exemplo, uma rede que utiliza VLAN, ao invés de ter 1.518, nós vamos ter 1.522. Mas o que acontece é que as máquinas só entendem até 1.518, ou seja, se chegar um datagrama maior do que 1.518, ela vai descartar. Então, quando a gente utiliza VLAN, por exemplo, os SWIT são responsáveis por ler o datagrama, tirar esses 4 bytes que foram inseridos, porque ela está utilizando, por exemplo, VLAN, certo? Utilizando o 802.2Q, tá? Então, ele vai tirar essa informação e vai entregar para a máquina somente o tamanho de 1.518, porque senão a máquina descarta, certo? Mas isso é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Existe a opção também de você utilizar Jumbo Frames, certo? Se você utilizar, no caso, redes com até 9.000 bytes, né? Você consegue transportar, ao invés de só 1.500 bytes, você pode utilizar até 9.000 bytes. Só que para isso, você precisa fazer alterações, inclusive no próprio sistema operacional, você tem que mudar um monte de coisa, né? Então, não é muito comum a gente ver Jumbo Frames sendo utilizado, mas é possível sim utilizar Jumbo Frames, ok? Bom, o endereço MAC, a gente sabe que o endereço MAC é um endereço de 48 bits, tá? Equivale, no caso, a 6 bytes, tá? Nós temos aqui, pessoal, uma tabela de equivalência, mostrando aí a correlação entre decimal, binário e hexadecimal, certo? Ou seja, o endereço hexadecimal, a gente sabe que ele vai de 0 a 9 de AF, certo? E sem decimal, equivale a ser de 0 a 15, ou seja, nós temos 16 posições possíveis. A questão aqui é a gente saber qual é a correspondência em binário, tá? Para fazer a correspondência em binário, a gente utiliza uma contazinha bem simples. Eu vou até abrir o PENT aqui para fazer isso. No caso, a gente sabe o seguinte, por exemplo, em hexadecimal, o número 3, certo? Quanto é aquele equivalente em binário? Nós vamos ter a seguinte relação. Nós vamos ter aqui 2 elevado a 3, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 0. Isso por quê? Porque, no caso, um número hexadecimal equivale a 4 bits, certo? Então, isso aqui vai dar 8, 4, 2, 1, que vai ser igual a 15, certo? Então, por exemplo, se eu quiser saber o número 7 em hexadecimal, quanto ele corresponde em binário, só basta a gente fazer o seguinte, eu vou setar como 1 as somas necessárias para dar aquele total. Então, por exemplo, 8, 8 não tem como, né? Se o número é 7, então aqui, no caso, vai ser 0. Eu posso fazer 4, 2, 1, no caso, vai dar 6, mais 1, 7, dá. Então, eu vou utilizar esses 3 aqui, então eu vou setar eles todos como 1. Então, a correspondência 7 em decimal vai ser igual a 0, 1, 1, 1, certo? Então, vocês podem ver que na tabela é igual. A correspondência, a letra A em hexadecimal. A letra A em decimal, em hexadecimal, equivale a 10 em decimal, certo? Mas, para eu saber 10 em decimal, quanto é que vai dar? Eu vou precisar o quê? 8 mais 4 não vai dar, eu vou ter o quê? 8 e 2, né? Então, eu vou ter 1, 0, 1, 0. Isso aqui vai dar quanto em? Vai dar 10 em decimal ou A em hexadecimal. Só isso. E aí, você consegue fazer essa mesma equivalência aqui, certo? Eu utilizo dessa forma. Vocês podem utilizar até, até aprendi de outro jeito e tal, não sei o quê. Mas aí, cada um faz do seu jeito, certo? Beleza? Bom, e aqui nós temos aqui o endereço MAC em hexadecimal, só que no caso, utilizando dois números hexadecimais, tá? Ou seja, vai dar um total de 8 bits, só que em hexadecimal, em decimal, isso vai dar um total de, chega até 255, que seria a equivalência em P, certo? Ok? Bom, o endereço MAC, pessoal, ele é composto de 48 bits, só que os primeiros 24 bits, pessoal, são de responsabilidade do fabricante. Não que seja só de responsabilidade do fabricante, desculpe. Eles são determinados, né? Pelo I3E, e cada fabricante, os 24 primeiros bits são fixos, certo? Então, a Cisco, ela tem lá os seus 24 primeiros bits para que ela utilize para colocar endereços físicos em seus equipamentos, suítes, roteadores e assim por diante, tá? Bom, o processamento de quadros. Pessoal, quando um quadro, né? Quando uma máquina quer conversar com outra, utilizando o protocolo da internet, o protocolo da internet, pessoal, é camada física, né? Então, ele só utiliza endereço IP, certo? Então, no momento em que a máquina, por exemplo, H1, né? Quer conversar com a máquina H3, onde ele tem o endereço de destino em seu quadro Ethernet lá, como TudoC, né? Nesse exemplo aí, no momento que ele enviar esse quadro, ele não sabe quem é quem ainda, né? A gente não tem a figura do computador aí para fazer essa filtragem. Então, ele vai fazer um broadcast na rede, vai enviar esse quadro para todas as máquinas, né? E somente a máquina que tem aquele endereço de destino correspondente vai enviar de volta para H1, no caso, dizendo que ela é aquele quadro de destino e aí a comunicação pode acontecer, tá? E as demais máquinas, elas vão descartar o quadro. Só isso, ok? Beleza? A representação do endereço MAC, basicamente esse slide aqui, pessoal, explicando o que eu acabei de falar, certo? Então, a representação do endereço MAC, que ela pode ser utilizar esses ifens aí, que ele está chamando de travessão aí, certo? E pode utilizar esses dois pontos, né? Um em cima do outro, ela pode utilizar só o ponto. Mas é só uma forma de representar, certo? Não quer dizer que existe MACs diferentes de um fabricante para o outro e tal, tal, não. É a mesma coisa, é só uma forma de que cada um representa. A Cisco, particularmente, ela representa utilizando pontos, né? A Microsoft utiliza o ifenzinho, né? O travessão, como eles chamam aí. Então, você pode pegar lá um equipamento links que utiliza dois pontos. Isso é só uma forma de representação, certo? Bom, os endereços, pessoal, eles podem ser unicast, tá? Ou seja, quando a comunicação é de um para um, tá? Os endereços físicos, né? Eu estou me referindo. Os endereços também podem ser de broadcast. No caso, o endereço de broadcast no Ethernet, né? Que utiliza, no caso, o MAC, vai ser quando ele tem os endereços todos compostos com a numeração, com a letra F, desculpe. Então, vai ser tudo F, 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 F. Pegar o endereço do MAC com essa origem aí, com esse destino, desculpe, quer dizer que esse é um quadro que ele vai ser enviado em broadcast, certo? E os quadros em multicast, eles utilizam aí, começando com esse 01005E, tá? Então, os quadros, os primeiros 24-bits que iniciam com essa numeração em hexadecimal, ele representa um quadro multicast. Também, pessoal, em IP, a gente vai ver que ele também tem essa relação. O IPv4, nós vamos ter os quadros que podem ser unicast, multicast e broadcast. Em IPv6, a gente vai ter os quadros que podem ser unicast, certo? Pode ser multicast, pode ser anycast. No IPv6, a gente não tem mais o broadcast. Mas, por exemplo, a relação aí, esse endereço IP de origem aí, no caso do protocolo IP, a gente está vendo aí o 9268.1.5, esse é o endereço equivalente a um endereço unicast na camada de rede. E o endereço 224.0.2, 200, esse é o endereço do tipo multicast para endereço IP. Então, ele está fazendo aí, na verdade, sua equivalência, mostrando o endereço MAC na camada de enlace, tá? Multicast e o endereço IP, né? Na camada de rede, multicast, ok? A gente vai ver isso, acho que no capítulo 6. Bom, suítes, certo, pessoal? Explicar aqui as operações do suítes. Bom, pessoal, o suítes, ele é... Qual a diferença de um suítes para um hub, certo? A diferença é que um hub, como ele não tem uma tabela para armazenar as informações, né? O que ele vai fazer? No momento que uma máquina quer conversar com a outra, ele faz apenas um broadcast. A única coisa que ele sabe fazer na vida é broadcast, certo? Só que broadcast uma rede tem um custo, né? Você ficar fazendo broadcast a todo instante, vai acontecer um determinado momento que você pode gerar um tráfego muito intenso na rede e você vai estar ocupando o seu canal de comunicação com informações em broadcast, certo? Então, foi o que os caras fizeram. Criaram um suítes que já é um ser inteligente, né? Que ele tem uma tabela que nós chamamos do tipo CAM, tá? Que é uma tabela com conteúdo endereçável, onde ele vai ter a relação de portas, desculpe, do seu equipamento com o endereço MAC. Então, ele vai ter lá um suítes, lá tem 10 portas. Você tem 10 máquinas ligadas nesse suíte. No momento que as máquinas vão conversando entre si, ele vai armazenando essas informações nessa tabela. Então, a porta 1 é máquina com MAC tal. A porta 2 é máquina com endereço tal. Então, ele vai armazenando essas informações. Só que ele não vai ficar essas informações de forma infinita, né? Porque as máquinas saem da rede e entram e tal. Então, essa tabela, geralmente, a cada 2 minutos, ela é refeita, 3 minutos. Pode durar até mais tempo. Você pode configurar em alguns suítes esse tempo dessa tabela e assim por diante. Ok? Basicamente, os suítes são equipamentos que trabalham na camada 2, né? Eles trabalham na camada de enlace. Ok? Aqui, basicamente, explicando como é que aprende, tá? Eu já expliquei para vocês esse slide aqui. Certo? Falei agora sobre como é que acontece a comunicação, tá? Essa questão da tabela de endereço MAC em suítes. Nós temos duas formas, pessoal. Essas duas slides aqui, eu prefiro explicar num slide que vai ter um pouquinho aqui na frente. Como é que acontece essa comunicação utilizando suítes dentro da mesma rede, tá? E quando eu tenho suítes... Nunca, desculpa. Quando eu tenho máquinas na mesma rede, se comunicando na mesma rede. E quando eu tenho máquinas querendo conversar com máquinas em outra rede na camada de enlace. Então, eu prefiro explicar nos slides que tem aqui na frente, que vai ficar mais fácil. Os métodos de encaminhamento. Pessoal, quando a informação chega no suítes, certo? Ele tem que armazenar... Ele tem que fazer alguma coisa com esse quadro, certo? Existem algumas formas de armazenamento. O Story and Forward, né? O Story Forward é um método de armazenamento que ele armazena todo o quadro, certo? E faz a verificação de erros, certo? Então, ele armazena... Chegou o quadro lá, 1518 bytes. Ele verifica todo o quadro para ver se houve qualquer erro no quadro, para poder encaminhar esse quadro. Enquanto o Cutthru, né? Ele trabalha com duas variações, certo? Eu posso ter o Cutthru, que ele chama de Suite Form, Fast Forward. Que, no caso, ele vai verificar somente até o endereço de destino do quadro. E eu tenho ele com a opção de Fragment Free, né? Que, no caso, ele vai verificar até os 64 bytes iniciais do quadro. Se ele não achar erro aí, ele descarta... Se ele não achar erro, ele encaminha o quadro. Se ele achar erro, ele descarta, certo? Qual o melhor? Bom, a maioria dos suítes Cisco hoje trabalha com o método de encaminhamento Story and Forward, certo? Mas a maioria dos suítes do mercado, esses suítes mais baratinhos, eles trabalham com o Cutthru, certo? Alguns com o Fragment Free e alguns com o Fastment Forward, tá? Ok? Essa é a diferença, às vezes, na qualidade do suíte, né? Tem gente que não conhece os detalhes do suíte. Às vezes, acha, vou comprar um suíte HP. É a mesma coisa do um Cisco, não é? Existem esses detalhes que fazem com que um suíte seja melhor do que o outro. Infelizmente, a maioria dos técnicos não detendem esse conhecimento, não sabem quais são os métodos de armazenamento no suíte e avaliam o suíte como sendo só por quantidade de portas. Ah, um suíte de 24 portas é igual ao outro de 24 portas, mas não é. Existem várias, digamos assim, detalhes que fazem com que um suíte seja melhor do que o outro. Uma delas é o método de armazenamento, ok? Bom, quanto à questão dos buffers, pessoal, quando essa informação chega no suíte, ele vai armazenar essas informações. Mas que tipo de buffer ele utiliza? Bom, nós podemos ter um buffer por porta, certo? Ou seja, o equipamento, cada porta vai ter uma memoriazinha para armazenar as informações. Ou ele pode ter uma memória só, compartilhada para o suíte e ter essas informações todas em um único equipamento. Existem equipamentos aí, da Cisco, por exemplo, que ele permite armazenar 500 mil entradas. Existem equipamentos que permitem milhões de entradas. Isso através de memória. Geralmente, memória compartilhada. Mas você não vai ter como ter essa quantidade em uma memória por porta. Se você tem memória por porta, geralmente a quantidade é bem menor de endereços que ele pode armazenar, de quadros que ele pode armazenar. A questão é que se uma porta, se você utiliza, por exemplo, memória baseada em porta, e se um datagrama, um quadro, ele empacar, digamos, a rede, aquela porta vai ficar comprometida durante um bom tempo. Vai gerar uma latência na rede. Quando você utiliza a opção por memória, geralmente ela tem um desempenho melhor do que você utilizar a configuração por porta. Essa é também uma característica de um suede que tem que ser examinado no momento que você adquire ele. Algumas configurações de porta. Bom, essas configurações de portas aqui, pessoal, tanto se ela vai trabalhar na função duplex, ou full, ou half, ou, quanto à questão da velocidade, eu vou fazer isso uma prática aqui, utilizando a Packet Trace, vai ficar mais fácil para vocês verem. Certo? Ok? O que eu não posso ter, que ele está trazendo aqui nesse próximo slide, eu não posso ter uma porta trabalhando em full ou outra porta trabalhando em half. Ou as duas estão em full ou as duas estão em half. Eu não posso ter um em cada um. Mas eu posso ter, por exemplo, uma trabalhando em... Desculpe, uma trabalhando em modo alto e a outra em modo alto. Ou seja, no momento que ele perceber a velocidade de uma determinada porta, ele mesmo faz a alteração, utilizando aquela tecnologia que eu falei para vocês do MDX. Certo? Aí sim, fica mais fácil. Então, você não precisa dizer para o switch, por exemplo, qual é a porta que ele vai utilizar. Ok? Desculpe, eu acabei batendo aqui em uma tecla aqui e voltou, mas deixa eu... Ok? Beleza. Então, o MDX automático, ele vai determinar, tá? Ele determina, por exemplo, se aquele cabo é direto ou é um cabo crossover. Ele determina também a velocidade da porta, ele determina se é half ou full, né? Isso aí tem como você setar isso na porta de um suíte, certo? Bom, a consulta ARP. Pessoal, o ARP, na verdade, aqui é a relação primeiro, né? A gente sabe que toda máquina vai ter dois endereços. Ela vai ter um endereço de camada de enlace, ou seja, um endereço Ethernet, né? Um MAC address. E ele vai ter um endereço IP, certo? É exatamente esse slide aqui que eu deixei para explicar agora aquela questão de quando você tem um endereço MAC dentro de uma rede local e quando você quer comunicar, fazer uma consulta ARP em uma rede que está remota, certo? O que acontece? No momento aqui, né, que você tem uma máquina que ela quer conversar com outra estando na mesma rede, certo? Por exemplo, essa máquina A quer conversar com essa máquina de destino final como elas estão na mesma rede, certo? Vocês estão vendo aí que elas estão na mesma ligação o endereço de origem MAC, quando chegar nessa máquina de destino vai ser o endereço de origem da máquina A e o endereço de IP vai ser o endereço de IP da máquina A isso não se altera, né? Quando você está dentro de uma rede local, certo? Mas no momento em que você tem uma rede remota, por exemplo a máquina de destino final, ela passa por dois roteadores no caso, a origem para chegar na máquina de destino final ela passa por dois roteadores, ou seja, são dois saltos aí, certo? Então o que acontece? No momento em que a máquina A quer conversar com a máquina de destino final quando aquele datagrama chega na camada de enlace ela vai ter lá, por exemplo, a máquina A gerou um quadro, certo? Esse quadro chegou em R1 Quando chegar em R1, o endereço de origem, certo? O endereço MAC de origem vai ser o endereço da máquina A, certo? E o endereço de origem IP vai ser o endereço da máquina A Beleza, até aí tudo tranquilo Só que no momento em que essa comunicação tem esse salto ele passa de R1 para R2 quando a informação é de R1 para R2 porque o destino final está em uma rede diferente o endereço de origem, né? Quando o datagrama chegar em R2 não vai ser mais o endereço MAC de A e sim vai ser o endereço MAC de R1 mas o endereço IP de origem permanece sendo o endereço A o endereço IP de A, certo? Então, quando ele teve esse salto de R1 para R2 houve essa mudança no MAC Quando o R2 passa a entregar vai enviar essa informação para o destino final quando essa informação chegar no destino final o MAC address que chega no destino final não é o MAC address da máquina A e não é o MAC address do roteador 1 mas na verdade vai ser o MAC de R2 como origem e como destino seu MAC mas o endereço IP, né? permanece o endereço de origem no caso vai permanecer o endereço de origem A como vocês estão vendo aí por exemplo, o quadro chegando o IP de origem quando ele chegar no destino final vai ser o 9268.110 no caso, quem originou a solicitação mas o endereço MAC ele é alterado, certo? Isso acontece, pessoal porque é o que a gente diz que a comunicação na camada de enlace ela acontece de salto a salto a cada salto é hope by hope então a cada salto ela altera o endereço MAC ela altera o endereço IP não, ok? Bom, a consulta ARP eu já expliquei para vocês, né? como é que ela acontece então, por exemplo, se H1, certo? tem o endereço IP lá o 9268.1.5 e ele quer conversar com a máquina H4, por exemplo ele tem o endereço IP mas ele não tem o endereço da camada de enlace é o endereço MAC então o que ele vai fazer? ele vai fazer um ARP Broadcast ele vai enviar essa informação para o suite o suite, como não tem essa informação ainda na tabela vai pegar esse quadro e vai retransmitir para todas as máquinas na rede a máquina da rede que tem o seu endereço IP configurado como seu endereço IP de destino responde para o suite responde no caso para a máquina dizendo ó, eu sou o cara aqui que ele está procurando no caso H4 vai dizer ó, eu tenho esse endereço IP o 9268.1.7 como um IP de destino eu sou quem ele está procurando o que é que o suite vai fazer? vai pegar o endereço que solicitou que no caso solicitou que fez a requisição no caso o endereço IP de H1 vai pegar o endereço IP e MAC dele vai adicionar na tabela do suite por exemplo, vamos dizer que o suite H1 está ligado na porta 1 ele vai dizer lá ó, IP192.168.1.5 MAC e tal está ligado na porta 1 IP192.168.1.7 ligado, vamos supor aqui na porta 3 né, ele vai colocar lá na porta 3 é MAC address tal então ele vai começar a montar uma tabela certo? que é exatamente aquela tabela CAM é exatamente isso que faz com que o suite tenha a opção de filtragem no momento que H2 quiser comunicar, por exemplo com a H4 o suite já sabe qual é a porta que a H4 está ligada e qual é o MAC address dela então ele não vai fazer um ARP broadcast novamente certo? o que ele vai fazer? ele vai encaminhar diretamente para H4 ok? beleza? então isso aqui eu já expliquei né, como é que acontece essa requisição é... isso aqui já foi explicado isso aqui são aquelas animações que tem lá no 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 netacard eu sugiro que vocês façam que basicamente é isso aí que eu acabei de explicar tem até uma animação bem interessante lá que vocês façam que ela é bastante didática que é eu até separei aqui que é essa animação aqui que na verdade é uma atividade deixa eu ver aqui se eu acho ela bem rapidinho aqui é uma atividade bem interessante que ela fala sobre essa questão da consulta ARP agora eu não me lembro agora rapidinho qual é essa atividade mas eu sugiro que vocês façam ela porque ela é muito didática mostrando como é que funciona essa questão da comunicação utilizando o ARP certo? ela vai pedir para você preencher lá o que acontece se a máquina 1 enviar um quadro para a máquina 2 né qual qual informação o suite vai ter então ela é bem didática quanto a isso aí eu sugiro que vocês que vocês utilizem que vocês façam essa atividade certo? ok? a remoção da tabela ARP pessoal você pode remover? pode manualmente certo? tem um comando lá no suite que você pode ir lá e remover uma informação da tabela ARP mas eu sugiro que vocês não mexam nisso aí vocês deixem o suite mesmo gerenciar então o suite ele vai ter lá um tempo de vida para aquele endereço MAC certo? ele vai permanecer durante um tempo depois ele faz um refresh e atualiza de novo mas tem essa possibilidade de você fazer essa remoção manual certo? sugiro que não faça é... a não ser que você tenha uma necessidade extrema trocou aquela máquina ali naquele estado no momento você precisa trocar o endereço MAC desculpe você precisa limpar a tabela bom como é que eu consulto uma tabela lá no Windows eu digito lá o comando ARP-A né ele vai me mostrar lá a tabela daquela determinada máquina no suite a gente vai ver lá quem vai utilizar lá o show MAC Address Table certo? alguns problemas que nós podemos ter com ARP pessoal o ARP ele gera um problema no seguinte sentido veja bem no momento que eu tenho uma comunicação em broadcast dentro da rede o broadcast gera problemas que são digamos assim são até claros se você tem uma informação toda vida que você vai enviar você faz um broadcast faz com que você tenha uma vulnerabilidade então se tiver uma máquina na rede ali por exemplo que ela não era para estar na sua rede que na verdade é um invasor por exemplo ele vai poder começar a coletar seus dados né ele vai poder começar a ver o que está circulando na rede certo? o que a gente chama de sniffing né fazer isso na rede você ficar fazendo esse monitoramento certo? você tem como fazer isso exatamente por causa dessa problemática do ARP é até uma técnica que alguns invasores utilizam o que é que eles fazem quando eles querem fazer com que um suite comece a enviar broadcast a todo um suite começa a trabalhar como hub o que é que os caras fazem eles inundam a tabela do suite com consultas ARPs a tabela do suite vai preencher vai ficar cheia vai ficar lotada e quando a tabela dele fica lotada o que é que ele faz ele começa a enviar broadcast certo? e o que é que acontece as máquinas vai ter um invasor na rede nesse caso que vai começar a coletar o broadcast ele encheu a quantidade de memórias de endereços possíveis em uma tabela do suite e fugiu aqui a palavra na cabeça então ele sobrecarregou o suite certo? e no momento que ele sobrecarregou o suite o suite começou a trabalhar como hub certo? esse é um tipo de ataque que pode acontecer utilizando esses broadcasts ARP certo? e aí também tem a possibilidade dele fazer o spoofing fazer a falsificação por exemplo ele fingir por exemplo uma rede que por exemplo uma determinada máquina lá possui o endereço como geto e padrão daquela rede e a partir daí por exemplo na consulta ARP a máquina a máquina A por exemplo acha que o geto que era para ser um roteador mas na verdade é a máquina do é a máquina do invasor foi o que o cara fez o cara pode clonar o endereço MAC certo? fazer o spoofing lá ok? bom pessoal basicamente esse assunto aqui foi o referente a camada de enlace eu vou fazer agora com vocês a atividade certo? vou responder aqui vou mostrar para vocês como é que a gente faria utilizando o packet trace fazendo essa questão do ARP e utilizando um suite camada camada 3 também ah tá deixa eu só falar aqui uma coisa que não tem nos slides da Cisco mas eu já ia esquecendo de falar era sobre a questão do das portas fixas certo? pessoal deixa eu só encontrar aqui tá aqui fixo ou modular suíte fixo ou modular certo bom pessoal antes de falar sobre a questão da porta fixa eu posso ter equipamentos de rede pessoal que por exemplo o suite você pode comprar ele com as portas POE tá? as portas POE são portas que ele permite com que o suite no próprio cabo UTP os 4 pares que eles não estão utilizando no caso são utilizando dois pares no caso um pra enviar um pra receber os outros dois pares os outros quatro fios não são utilizados então o que que ele faz no caso do padrão 10 barra 100 então o que que ele faz ele pode pegar esses outros quatro cabos e utilizar pra transmitir energia lógico que energia numa voltagem baixa né então alguns equipamentos podem ser ligados né pelo próprio cabo UTP tá mas a porta do suite tem que ter essa possibilidade de POE tá você tem que comprar ela já com essa tecnologia certo ok bom os os suites pessoal eles podem ter configuração fixa é aquele suite que a gente compra de caixa que ele já vem pronto é um suite de 24 portas e se eu quiser colocar mais duas portas no suite bom não tem como ele já vem com aquela conta de portas você não tem como mexer a configuração é fixa existe os suites modulares os suites modulares é como se fosse um suite que você compra só um chassi certo e esse chassi você pode adicionar módulos nesse suite de acordo com a necessidade da empresa certo no momento que você começa a implementar um sistema com configuração modular você faz com que a densidade de portas seja crescente de acordo possa crescer de acordo com a necessidade da empresa só que lógico que isso é um suite que ele é muito mais caro esse não é um suite barato que você compra ali no mercado livre não certo também tem as opções de você configurar o suite de forma empilhável por exemplo você configura ele é como se você tivesse na verdade o seguinte são seis suites interligados entre eles utilizando essas portas que vocês estão vendo aqui na traseira aqui certo são cabos gigabits especiais no caso para o usuário é como se você tivesse um único suite é como se você estivesse gerenciando um único suite mas na verdade ele é um suite empilhável certo mas o problema desses suites empilháveis por exemplo você não vai ter eles quebrados em configurações fixas você não vai ter seis suites na verdade é como se você tivesse seis é como se você tivesse um suite só com sei lá seis vezes vinte e quatro portas lá cento e vinte portas entendeu é como se você tivesse um suite só a diferença entre suive entre pilhável modular e fixo ok e agora a gente vai para a nossa prática lá do do pack e3 ok bom pessoal vamos lá eu vou eu vou abrir aqui o pack e3 existe uma atividade lá né que ele está pedindo para você fazer essa configuração certo se não me falha a memória ele pede para você colocar um roteador aí ele pede para você colocar um um suite outro suite e colocar uma máquina conectada em cada em cada suite né aqui no caso eu vou fazer as conexões certo máquina com máquina suite com suite e o roteador com suite certo no caso aqui eu vou fazer uma configuração ip básica certo vou colocar aqui como sendo 192 168 1.1 ok aqui eu vou colocar também 192 168 1.2 certo e esse cara aqui eu vou configurar a interface dele como sendo o getter da rede tá vou entrar aqui no suite vou entrar aqui na interface gigabit 0 barra 0 e vou colocar aqui ip address 192 168 1.3 máscara de rede classe C ok então nós temos duas máquinas configuradas aqui temos dois equipamentos intermediários camada 2 e temos um roteador que é camada 3 certo então aqui eu vou no modo simulação certo e vou habilitar somente a consulta ARP para mim verificar o que que acontece tá eu no caso eu vou aqui edit filters e vou habilitar somente a opção ARP deixa eu desabilitar todos e vou habilitar aqui somente a consulta ARP ok então o que que acontece por exemplo se a máquina PC0 tenta se comunicar com a máquina PC1 certo deixa essa desculpe faltou colocar um no shut né senão ela não vai ficar certo no momento que eu startei a interface ele já quis fazer uma consulta ARP mas eu não vou querer essa consulta ARP dele não eu quero fazer a consulta ARP do PC0 para PC1 certo deixa eu estabilizar aqui tem que ficar verdinho a porta do switch esperar que ela fique verdinha às vezes ela demora mais do que necessário é todo switch pessoal ele geralmente demora em torno de 40 switch físico às vezes demora em torno de 30 segundos para poder a porta ficar 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 up o switch da Cisco eles tem essas características que ele faz algumas verificações de switch port e tal então é nossa não era para ter demorando assim não mas como é o simulador tudo pode acontecer mas de qualquer forma vamos tentar fazer aqui vou enviar um datagrama aqui da máquina PC0 para a máquina PC0 para a máquina PC1 veja que ele vai fazer a consulta ARP consulta ARP aqui no caso da máquina PC0 certo ele está fazendo um ARP Broadcast está vendo o endereço aqui Broadcast certo então na camada Ethernet na camada em laço no caso ele está utilizando o endereço destino MAC sendo um Broadcast aqui é aquele campo preâmbulo que eu falei para vocês o endereço de destino no caso vai ser um Broadcast o endereço de origem certo o endereço tipo da camada de rede certo o que ele está enviando os dados se tivesse aqui dados certo e aqui um FCS que é aquele checagem de erro ok então vamos lá dar um capture forward ah eu entendi agora porque ele normalizou ainda porque eu estou em modo simulation modo simulation é como se ele ficasse pausado então essa demora aqui então vou dar um capture forward de novo o quadro vai ser enviado para cá mas o normal é que esse quadro fosse enviado para essa máquina também mas deixa eu fazer o seguinte deixa eu deixa eu é é sair do modo simulation certo é o que eu quero mostrar ele tem ele tem que estar tem que estar ok aqui também deixa eu excluir essa conexão e fazer essa conexão de novo certo puxa estabilizou agora beleza vamos lá é no caso dessa máquina aqui deixa eu ver se ela gravou aqui a entrada arp-a ela já tem o endereço IP então aquela consulta já não dava certo então nesse caso aqui eu vou limpar a tabela dele certo para dar certo o arp tá essa máquina aqui ela não vai ter nada na entrada na entrada da MAC dela não tem tem já sabe quem é a máquina a máquina PC0 mas eu vou limpar a tabela arp dela para poder dar certo fazer o arp-broadcast tá então vou aqui na manual de simulation é como se eu estivesse fazendo tudo de novo então eu vou aqui em PC0 e vou enviar um datagrama para PC1 tá ele vai gerar um arp-broadcast certo vai enviar essa informação para o suíte o suíte vai espalhar essas informações para para todos as portas certo quem não é detentor daquele endereço de destino ele vai descartar o quadro peraí não ficou legal não não ficou legal pessoal porque quando eu quando eu startei aqui no caso as duas máquinas fizeram solicitação arp então para ficar uma coisa mais mais fácil de vocês entenderem eu prefiro eu prefiro excluir certo e fazer de novo aqui vocês esqueçam o que eu fiz anteriormente eu vou fazer tudo de novo aqui certo aí vocês vão entender porque eu quero mostrar dessa forma eu quero aqui vou colocar o roteador de novo vou colocar uma máquina outra máquina certo vou colocar um suite outro suite e vou colocar no caso fazer as ligações enquanto a rede estabiliza vou deixar do mesmo jeito que eu fiz antes eu vou explicar para vocês porque eu quero que fique uma coisa mais fácil de vocês entenderem o que eu estou querendo mostrar para vocês aquela consulta arp certo então eu vou aqui no computador vou fazer aquela mesma configuração desculpe eu vou colocar o getter como sendo o endereço IP do roteador o roteador no caso vai ser o 3 desculpe certo no caso o 3 eu vou aqui no roteador na interface gigabit zero zero não enable confit interface gigabit zero zero ip address 192 168 168 1.3 255 255 255 255.0 no shirt agora eu vou esperar ela estabilizar agora para poder ir para o modo simulation para não acontecer o que aconteceu agora anteriormente esperar estabilizar só sai agora quando estabilizar quem utiliza simulador é assim mesmo tem que ter paciência estabilizou beleza agora eu vou lá para o modo simulation vou deixar só o arp habilitado e vou mandar um datagrama do pc2 agora para o pc3 nesse momento ele gerou um arp certo um arp broadcast como vocês podem ver aqui no quadro nesse momento ele envia para o suite e o suite vai fazer outro broadcast ele vai enviar um para o roteador um e um para o suite que ele tem conexão também esse suite vai enviar para a máquina pc3 que tem conexão a máquina pc3 no caso possui esse endereço de destino endereço ip e ele retorna para o suite que encaminha para o suite para o outro suite que encaminha para a máquina pc2 então nesse momento aqui o suite esse suite aqui ele aprendeu certo ele aprendeu com essa consulta a armazenar essas informações né então por exemplo essa máquina agora se eu entrar nela vou aqui no próprio comando e der aqui um arp menos a ó ela sabe quem é o endereço ipu9268.2 que é essa máquina e qual é o mac dela certo porque ele essa máquina respondeu através de uma consulta arp assim como essa máquina também certo se eu fizer aqui um arp menos a ele sabe quem é a máquina o 921.1 e qual é o mac dela né porque ela já se comunicava através fizeram um arp roadcast então nesse momento que essa máquina quiser enviar uma informação para a máquina com destino 9268.1.1 ele já sabe qual é o mac assim como o suite pessoal se eu entrar lá no suite vou lá no enable show mac address table eu vou ter lá a relação por exemplo na porta 2 desse suite ele tem o endereço mac desse suite aqui certo porque esse suite foi quem encaminhou o quadro para esse suite aqui veja bem essa máquina aqui ela não se comunicou direto com essa máquina não com desculpa esse suite não esse suite que se comunicou com esse suite então ele tem aqui a sua relação na tabela na tabela mac tá ele vai ter lá qual é a vlan que está conectado qual é o mac address certo qual é o tipo da da conexão no caso dinâmico porque ele aprendeu de forma dinâmica qual é a porta que ele está conectado certo então é assim que funciona a consulta a consulta ARP tem outra atividade certo que é uma atividade que ele pede para a gente configurar um roteador camada 3 certo que no caso é esse laboratório aqui 53335 deixa eu abrir ele aqui vamos ver o que ele pede certo ele está pedindo para a gente configurar um 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 roteador leia 3 tá o que ele vai querer que a gente faça que ele quer que a gente primeiro documentar as configurações de rede atuais né entre lá em R1 a guia CLI usa os comandos para informações de interface e documenta as informações de tabela de endereçamento então nós temos aqui dois roteadores certo dois suítes e quatro quatro máquinas certo basicamente o que ele vai querer ele vai querer que a gente troque esses equipamentos aqui somente pelo um roteador um roteador camada 3 veja bem pessoal esse roteador camada 3 desculpa esse suíte camada 3 ele faz a função desse suíte camada 2 e a função desse roteador camada 3 isso para redes locais porque no caso o suíte camada 3 ele é para redes locais ele só trabalha com protocolo Ethernet ele não trabalha com protocolo One se você tem uma comunicação One de R1 ou Edge nesse caso aqui eu precisaria do roteador ainda mas se a função aqui é interligar redes diferentes utilizando só endereçamento IP e utilizando protocolo Ethernet o suíte camada 3 ele me atende tranquilamente lógico que ele é um suíte um pouco mais caro mas talvez seja mais viável do que você comprar um suíte e um roteador você pode comprar apenas um suíte a diferença pessoal a gente já viu que por exemplo um suíte tem como configurar um IP nele só que é um IP virtual a gente chama de SVI é um endereço IP somente para gerenciamento do suíte veja bem a gente não configura um suíte camada 2 você não configura uma porta do suíte como tendo um endereço IP diferente de um roteador camada 3 que você configura cada porta dessa pode ter realmente um endereço IP atribuído a cada porta porque ele é um suíte camada 3 ok então o que é que ele pede? ele pede que a gente entre aqui em R1 eu vou entrar em R1 aqui ele quer que a gente examine a tabela de endereçamento certo? então eu vou entrar aqui no modo privilegiado e vou dar aqui um show MAC address table desculpe ele não tem comunicação ainda então a tabela não tem nada ele quer que eu guarde essa informação aqui show running vamos ver aqui ele tem o interface gigabit 0.0 e o interface gigabit 0.1 estão conectadas a essas portas aqui certo? eu vou gravar eu vou copiar essas informações que ele estava me pedindo aqui vou guardar isso num bloco de notas tá? eu vou precisar dessas informações para configurar no suíte depois ele quer que eu entre no suíte tá? entre no no próprio comando deixa eu entrar aqui nele certo? entre no próprio comando e configure a interface gigabit 0.1 no caso vou entrar aqui no configuração interface gigabit 0.1 certo? existe esse comando pessoal esse comando suíte de port a gente vai ver mais detalhes dele no ccna2 que ele vai ser imprensidivo para a gente configurar por exemplo vlan configurar algumas configurações de segurança na porta do suíte e tal certo? mas veja bem no momento que eu coloco esse comando aqui no suíte port no suíte automaticamente eu estou colocando ela como uma porta que a gente chama de porta roteável certo? ou seja essa porta do suíte ela passa a funcionar como se fosse um roteador tá? ok? então ele quer que eu coloque ela de forma em modo roteável então eu vou colocar lá o comando no suíte port tá? e ele quer que eu configure o endereço ip para ser o mesmo do gigabit 01 do roteador r1 o gigabit 01 do roteador r1 era esse endereço aqui certo? foi como trabalho preguiçoso vou até copiar aqui certo? o endereço ip dessa porta aqui vai ser o equivalente a r1 na porta 01 certo? deixa eu habilitar aqui a questão das portas aqui só para ver eu acho melhor ok 01 é esse cara aqui gigabit 01 é esse cara aqui certo? que tem comunicação com esse outro suíte aqui então ele quer que essa interface aqui tenha aquele mesmo endereço ip beleza? outra função que eu falei para vocês que eu ia mostrar aqui no laboratório é você mudar aquela opção da velocidade da porta por exemplo nós vamos ter velocidade da porta a velocidade e o tipo que ela funciona mas se é half ou full nós podemos utilizar essa opção aqui duplex certo? se eu colocar alto ela automaticamente vai determinar entre half e full ou eu posso dizer que ela é half ou que ela é full e eu posso utilizar o comando speed e dizer qual é a velocidade da porta no caso essa porta aqui ela trabalha com 10 megabits 100 megabits e 1 giga ou eu posso dizer que ela é alta como vocês podem notar aqui na configuração do roteador inclusive ela está tudo alto o ideal que ela fique assim certo? mas tem como você vir aqui e determinar isso beleza? depois ele quer que entre no modo configuração da interface da VLAN 1 como eu disse para vocês todo roteador todo switch ele tem uma VLAN 1 configurado certo? é uma VLAN padrão em switch então ele quer que eu entre lá na interface VLAN 1 mais uma vez é uma interface virtual certo? essa interface aqui é diferente da interface gigabit 00 do roteador do switch que a gente configurou ela como roteável a gente configurou ela fisicamente ela é uma interface física interface VLAN é uma interface virtual e ele quer que eu coloque nessa interface virtual o endereço IP da interface deixa eu consultar aqui configura o endereço IP do mesmo configura o endereço IP para ser o mesmo endereço de R1 gigabit 00 então ele quer que eu configure como sendo o endereço do endereço da VLAN o endereço da interface gigabit 00 ok vou colocar ela aqui no shut para ela ficar happy beleza e agora ele quer que eu implemente esse switch aqui veja bem pessoal vamos ver se essa rede primeiro está funcionando pc1 eu vou mandar pingar em add vai falhar a primeira por causa da consulta arp vai falhar a segunda e depois ele vai dar certo na terceira pronto deu certo então quer dizer que essa máquina consegue se comunicar com essa máquina normal aí o que ele quer agora ele quer que eu exclua R1 S1 e S2 por que? porque esse switch aqui camada 3 vai substituir esses três equipamentos certo eu vou selecioná-lo aqui você pode clicar aqui no x excluir um excluir outro excluir outro certo depois eu vou adicionar esse cara aqui no meio e vou fazer as devidas conexões desculpa ele pede para fazer a conexão agora ele pede para fazer a conexão ele não deixa fazer alto exatamente para você praticar e fazer a configuração direta bom utilizando switch e cabo direto então PC1 vai se comunicar com camada 3 fecha internet 1 PC2 fecha internet 2 PC3 fecha internet 3 PC4 fecha internet 4 e esse aqui cabo direto da gigabit 00 certo desse cara para a gigabit 01 do 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 suede camada 3 beleza exatamente o que ele pede conecte mls gigabit 01 ao edge giga 00 certo ou giga 01 ao 00 vamos deixar a rede aqui desculpe eu não eu não estartei a interface aqui interface gigabit 01 01 no shirt beleza então configurei os IPs nessa interface e vou ver se a comunicação vai acontecer agora então a máquina PC1 a máquina PC1 vai enviar um datagrama para o roteador edge o primeiro vai perder o segundo vai perder e o terceiro sucesso certo então vejam que eu substituí um switch de camada 3 por dois switches e um roteador nesse exercício utilizando essa atividade certo então vocês façam ela também tá é bom vocês praticarem ok e assim pessoal a aula de hoje basicamente foi sobre esse assunto da camada de enlace sugiro que vocês dê uma lida no capítulo antes certo dê uma boa uma boa olhada façam os exercícios façam todas as animações respondam façam um teste só depois de tudo isso é que você vai fazer a prova ok beleza então um abraço pessoal por hoje é só isso tchau 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 tchau